Primeiro, eu queria agradecer o hermoso convite, participar mais uma vez aqui da UDT, a professora Isabel. Eu queria cumprimentar os colegas da mesa, o doutor Ronaldo Armão, meu mestre querido, o doutor Antônio Carlos Castro. Eu vou confessar que, particularmente, eu gostei do tema. É um tema voltado, sobretudo, para o interesse dos advogados. Eu fui muitos anos do Fisco, nesse período que eu passei no Fisco, passei muitos anos no CARF. E, nesses anos, adquiri uma certa experiência, então os temas são sempre relacionados a essa experiência. E eu, em relação ao Relâmpago, tenho 50 anos de advogacia, com o professor Guedes, tenho só 6 anos. Então, eu gostei muito de, foi um desafio para mim, estudar especificamente o tema de interesse de advogados. Como é que se tributa as sociedades de advogados? Na verdade, são várias tributações. Eu tentei mostrar cada um dos regimes, quais são as possíveis tributações. Primeiro, começando pelo regime de tributação, de pôr de renda pisco ou fim, tributação federal. Então, eu tenho a tributação pelo lucro presumido, pelo lucro real e pelo simples. Primeira pergunta, qual delas é melhor? Se você olhar ali com os nominais, o lucro real tem que fugir dele, né? Às vezes, seria a tributação maior. Mas, no caso a caso, pode ter situações em que a empresa está mais deficitária. Pode ser interessante não tributar presumidamente o lucro. Então, vamos ver, até eu fiz um modelinho que, a muitas vezes, o lucro presumido pode ser melhor que o simples. Então, vai depender muito da situação em que a pessoa estiver, do caso concreto. A primeira é o lucro presumido. Presume-se o lucro 32% da receita. O limite é 78 milhões. Ele sempre demora muito a aumentar esse limite. Esse limite sempre foi um debate no direito tributário, que se pensava que isso geraria queda da arrecadação. Ele era o Marcelo, que foi secretário da Receita, que está até aqui nesse congresso. Ele mostrou sempre que, quando se aumentava o limite do lucro presumido, aumentava a arrecadação. Que as pessoas obrigavam a se recolher todo mês. Então, o efeito, justamente, era o contrário do que se pensou inicialmente. Que se perderia a arrecadação. E o efeito foi o contrário. Então, hoje em dia estamos com 78 milhões. E ele gera a tributação do IR, CSL, PIS e COFINS. Aqui, eu fiz uma estimativa de percentual. Aqui, não considerei o adicional de 10%. Mas vai dar uma ideia para comparativa. O alíquot de 15% sobre o percentual de 32% em 4,8% de renda. Mesmo o assocínio para CSL, 2,8%. PIS e COFINS obrigatoriamente cumulativo. Então, chegou uma alíquota de 11,33%. Para ter a tributação toda, tem que somar o ISS, as contribuições previdenciárias, o RAT, SAT e FGTS. Para ver o conjunto dessa cesta de tributos. Se nós compararmos com o lucro real, já sobe muito, dá 33%. No mesmo raciocínio, sem considerar o adicional. E, novamente, teria que somar o ISS, a contribuição previdenciária, todos os tributos. Só que, nesse, esses próprios tributos seriam dedutíveis da base do imposto. Porque, se é um lucro presumido, que não se presume o lucro aqui, o lucro efetivamente, então, se reduziria, pelo menos um terço, essas tributações no lucro real. Aqui são as obrigações fiscais. O Brasil é sempre um país que exige muito dos contribuintes, com uma série de informações. Eu brinco sempre, eu fiz hoje em dia, é um grande Big Brother, né? Ele quer informação de tudo, quer saber tudo. Então, são esses, todos esses. O SPED é uma grande inovação que reflete a contabilidade. Então, empresas do lucro real estariam obrigadas a todas as declarações, mas o lucro presumido também. Se você quiser distribuir o lucro acima do percentual de presunção do lucro presumido, o efetivamente apurado em contabilidade, isso obriga você também a ter contabilidade, também ter SPED, também ter todas essas declarações. Na esfera municipal também aparecem as declarações, a emissão de nota fiscal. Eu sei que, por exemplo, aqui em Minas, em Belo Horizonte, se você optar pela tributação pelo simples, tem que emitir nota fiscal eletrônica. Também tem várias modalidades. A ou a B, apesar de você ter entregue a sua contabilidade para a receita através do SPED eletronicamente, hoje em dia não tem mais os livros diários em papel, a OAB pede para que você registre o livro e homologue na OAB o livro diário. Então, você não está dispensado dessa obrigação. E as declarações estão até para o IBGE. Então, esse é um pacote que, geralmente, se as empresas, a sociedade de advogados são obrigadas a ter no exercício da tributação. Vou falar um pouco sobre o simples. Aqui, o faturamento, o limite é R$ 3,6 milhões. É bem simples. Você pode até só ter um livro de caixa. Muitas vezes, até essas empresas têm contabilidade para poder distribuir o lucro efetivo e não só percentual de presunção. Acaba tendo, também, muitas vezes, contabilidade. E havia sempre uma grande reivindicação que as sociedades de advogados pudessem ser optantes pelo simples. Isso surgiu em 2014. As sociedades passaram a poder ser optantes pelo simples. E, nesse ano, criaram-se a novidade da sociedade unipessoal. Na verdade, um só advogado constituindo a sociedade de advogacia. Quais são as alíquotas? Então, se eu tenho abaixo de R$ 180 mil, a alíquota é 4,5%. Repare bem abaixo das outras formas de tributação, que é 11,33% e 33%. E, aí, vai numa gradação. Até R$ 3,6 milhões, 4,5% a 16,85%. O regime é opcional. Todos esses regimes são opcionais. O único, efetivamente, obrigatório é o lucro real. A partir daí, eu faço sempre opção por o sistema de presunção. E essas empresas têm imunidade, PIS, COFINS e SES, para... para... para estar acontecendo e prestar serviço para entidades estrangeiras. Aqui é um exercício numérico que eu achei interessante trazer, que compara o simples com o lucro presumido. Então, começa lá, um com 4,5% e o outro com 11,33%. Aí, eu vou considerando que existe o adicional de imposto de renda para ir aumentando as alíquotas do lucro presumido, 10%, quando ultrapassa 20 mil. Então, ele vai numa progressão e, curiosamente, a conclusão que o simples é melhor do que o lucro presumido, mas até R$ 2,180,000. A partir de R$ 2,180,000, a alíquota cresceu e ela fica superior ao lucro presumido. Na verdade, a apuração pelo simples, depois de todas essas gradações, anexos de atividade, não é nada simples mais. Ela é sofisticada. Você tem que escolher os anexos e a gradação da tributação, mas, curiosamente, demonstra que a pessoa, às vezes, acha que o Estado simples está pagando menos, ela pode estar pagando mais. E a tributação de serviços. Aqui foi um resumo da tributação para o imposto de renda e de Pisfins. Já tem... As decisões das CJ firmaram o entendimento que as sociedades de advogados podem pagar ISS de acordo com o número de profissionais e não é baseado no percentual do faturamento. Então, essa é a peculiaridade desse tipo de atividade. Pode pagar especificamente. E aí surge uma discussão que eu sei que tem aqui em Minas Gerais e tem também em São Paulo, que a sociedade unipessoal é de uma pessoa. Ele que é o titular. E aí o Fisco está entendendo que não está protegido por essa decisão. Então, tem que tributar 5% de ISS. Essa discussão também é a mesma que estão surgindo atuações, inclusive, em São Paulo. Se deu a vantagem, por um lado, da possibilidade de abrir sozinho a empresa, mas surgiu ao mesmo tempo essa discussão de tributação. Obrigada. Aqui essas são as características da sociedade unipessoal. Ela tem que ser registrada na OAB. É uma forma mais vantajosa. E foi instituída pela Lei 13.244 de 2016. Aqui vai estar as alíquotas. Não. 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 É a possibilidade de tributação. Também, além dessas tributações de serviços e de imposto de renda, nós temos as tributações previdenciárias, sobre folha de salário. Então, tem a parte da empresa de 20%. Tem a contribuição do círculo segurado de 8 a 11. O SAT, que é 1% no caso da sociedade de advocacia. E as contribuições aos terceiros, SESC, SENAI, de 2 a 5%. FGTS, de 8%. Então, além das outras tributações, também incide as tributações previdenciárias. Comparativamente, eu posso não ter a empresa. Se for um objetivo um pouco desse estudo, é separar. No caso, eu atuaria como autônomo. Também, a tributação de advogados autônomos, o ISS vai também tributar por número de profissionais. E a tributação do imposto de renda da pessoa física seria pela tabela progressiva, 0 a 27,5. Se eu prestasse serviço para a pessoa jurídica, eu tenho retenção na fonte. E se eu, para a pessoa física, não teria tributação na fonte, pagaria a declaração de ajuste. Aqui um pequeno exemplo. Um valor de remuneração baixo, de 15 mil, mostra que ser autônomo não é uma boa opção. Eu passo de uma tributação de 4,5 para uma tributação de 27,5, muito mais pesado. Além de ter as retenções na fonte e gerar para a empresa que ele preste serviço, obrigatoriedade de pagar 20%, que muitas vezes, que todo mundo que dá aula sabe disso, gera uma obrigação para quem contrata de pagar mais de 20%. Então, o advogado autônomo vai pagar 11% e a empresa vai recolher o 20%. Se for para a pessoa física, a própria pessoa física não tem a tributação previdenciada. Então, esse seria um panorama da tributação da sociedade de advogados. Vou falar em alguns pontos importantes. A distribuição de lucros é isenta, não há tributação de dividendos, há tributação sobre o proabórum, muitos escritórios se organizam tendo muitos, às vezes, associados, sênios, ou mesmo todos os tipos de associados no quadro societário e recebendo dividendos. Mas, muitas vezes, está caracterizado que ele presta serviço, ele não é sócio, ele participa não claramente como um sócio de capital. Muitos escritórios em São Paulo foram autuados pela Previdência entendendo que havia, caracterizando a tributação como dividendos por uma tributação de trabalho assalariado e cobrando contribuição previdenciária. Também, os próprios sócios usando a Previdência andam exigindo que eles tenham uma parcela quando ele presta serviço de proabórum. Então, essa é uma discussão que hoje em dia está presente nesse tipo de tributação. aqui é uma solução 120 da COSIT que afirma isso, isso vincula toda a fiscalização e, então, provavelmente gera possibilidade de autuação e a solução diz, pelo menos parte dos valores pagos que a sociedade ou sócia que presta serviço terá necessariamente natureza jurídica e retribuição pelo trabalho sujeito à incidência e contribuição previdenciária. Então, essa é uma zona de litígio receber só dividendos quando a fiscalização previdenciária conseguir caracterizar que a relação é muito mais uma relação de emprego do que uma relação de sociedade. Também há também essa outra solução de 2015 falando sobre ônibus com bens que deve ser tributado pela Trupis, pela Confins, para a CSR do escritório de advocacia. Essa é também uma recente decisão, um acordo recente que ele pegou todo mundo de surpresa e que se defende é um acordo do CARF e que defende que as despesas que são reembolsadas do trabalho do advogado devem ser incluídas como receitas e depois deduzidas. Ele não pode ser através de uma conta transitória. Ele tem que reconhecer e depois excluir. Isso não tem efeitos para o imposto de renda, mas gera tributação do PIS confins. Então, eu acho que é uma primeira decisão, mas ela acende um red flag que o Fisco está entendendo que isso deveria ser transitar para o resultado e não ser uma mera conta como quase todo mundo faz, uma mera conta de coisa, mas a despesa é do cliente, não da empresa. Então, essa é a outra questão que se surge na tributação das sociedades por advogados. Então, seria esse o cenário da tributação. Hoje, o painel é só sobre discutir a sociedade dos advogados, como se tributa, como se atua globalmente. Então, isso é o que eu queria falar com vocês. Obrigado pela participação de me ouvir. Obrigado.